Autoridades palestinas estudam a possibilidade de apresentar novamente à ONU o projeto de resolução rejeitado na última terça-feira que pedia o fim da ocupação israelense. Embora não tenha indicado uma data, um porta-voz da presidência palestina disse que o texto será apresentado em breve ao Conselho de Segurança. O representante palestino na ONU, Riyad Mansour, apresentou nesta sexta-feira nas Nações Unidas a carta oficial com o pedido de adesão da Palestina ao Tribunal Penal Internacional. A adesão ao TPI deverá permitir aos palestinos mover ações contra autoridades israelenses por sua conduta em diferentes guerras, como a de julho e agosto de 2014 em Gaza. O pedido será analisado pelo secretário-geral da organização Ban Ki-moon, que irá comunicar aos estados-membros do TPI o pedido palestino em um prazo de 60 dias. Legenda Adriana Zanotto